Olá, boa noite. Emprego sem preconceito. O Panorama de hoje faz uma análise do mercado de trabalho para as pessoas com deficiência. Vamos discutir como as diferenças físicas e intelectuais afetam o acesso ao emprego. Quais as atividades que mais absorvem esse tipo de mão de obra? Como as empresas possibilitam a contratação de trabalhadores com algum tipo de deficiência? E as políticas públicas de estímulo e qualificação profissional? Veja também as atividades voltadas à arte e à cultura na semana que antecede a jornada literária de passo fundo. E ainda, parceria entre ONG e Escola Indígena de Via Mão ganha prêmio do Unicef. Representantes do Governo do Estado e do Magistério se reuniram hoje para discutir o fim da greve da categoria. O encontro aconteceu na Secretaria da Educação. O secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Branco, e o secretário da Educação, Ronald Krummenauer, apresentaram uma carta com as medidas tomadas pelo governo para atender às reivindicações do CEPERS. Eles também apresentaram o cronograma de pagamento anunciado hoje pelo Palácio Piratini, que prevê o depósito integral dos salários de até R$ 1.750,00 nesta sexta-feira. A presidente do CEPERS afirmou que, com a medida, o governo está substituindo o parcelamento pelo atraso de parte da Folha. Elenir Schiller ressaltou que quem ganha mais de R$ 1.750,00 não receberá nada até o dia 10 de outubro. Já os salários superiores a R$ 4.000,00 somente serão pagos no dia 17. Amanhã, o sindicato realiza assembleia às 8h30 da manhã, no Gigantinho, para votar o fim ou a continuidade da greve. E hoje acontece mais uma edição do Fronteiras do Pensamento, que este ano tem como tema civilização, a sociedade e seus valores. A conferência começa daqui a pouco lá no Auditório Araújo Viana e quem nos traz as informações sobre o palestrante é a repórter Dalva Bavaresco. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Estou aqui em frente ao Araújo Viana. Como vocês podem ver, está bastante movimentado. Fronteiras do Pensamento, que tradicionalmente acontece na reitoria da URGS, mas hoje veio para um espaço maior justamente pela importância do convidado, que é o economista francês Thomas Piketty. Ele que é reconhecido no mundo todo, principalmente pelos trabalhos sobre redistribuição de renda e desigualdade econômica. E quem conhece muito sobre as ideias dele é o convidado de hoje, aqui ao meu lado, entrevistado, é o Felipe Pimentel, o historiador. Felipe, por que ele é assim tão reconhecido, tem uma obra tão importante e um livro que é best-seller, né? Boa noite. Boa noite. Primeiro, ele escreveu um best-seller com um nome bastante chamativo, Capital, no século XXI. Ele faz referência ao capital do Marx. Ele se tornou também uma celebridade, especialmente com esse livro e com seus artigos na imprensa europeia e na imprensa americana. A grande sacada do Piketty foi ter escrito um livro muito robusto e muito crítico ao sistema capitalista, muito pessimista, ao apontar que talvez o sistema não traga diminuição de desigualdade social, de desigualdade de renda, e especialmente com muitos dados. Isso é o que causa o maior bem-estar ou mal-estar do leitor, ao ver que não é somente uma opinião política, mas que busca especialmente se orientar por dados de desenvolvimento de países e sociedades. Tem que criticar com argumento, portanto, né? Sim. E o Fronteiras do Pensamento, que já tem 10 anos trazendo sempre grandes pensadores, mais três encontros previstos ainda esse ano, né, Felipe? Sim, tem mais três encontros. O Fronteiras realmente é uma ideia incrível que está rodando o país, fazendo uma coisa inacreditável, que é lotar o Araújo Viana com um economista, com um pensador, sempre questionando as questões do contemporâneo. É essa a ideia do Fronteiras. E eu destacaria agora, entre os três próximos convidados, especialmente o Niall Ferguson, que é um historiador com opiniões bastante polêmicas e bastante diferentes da do Piketty, absolutamente favorável a posições mais pró-capitalistas, opiniões bem polêmicas em alguns pontos conservadoras. E a filósofa Marta Nussbaum, um expoente do pensamento intelectual, filosófico, com questões sobre a democracia, sobre a educação, e uma grande especialista em filosofia antiga. A Marta Nussbaum é imperdível. São grandes nomes que estão vindo agora no Fronteiras do Pensamento até o fim do ano. Muito obrigada pela entrevista e boa conferência para você. Muito obrigado. Boa noite. Conferência que começa daqui a pouquinho, às 15 para as 8 da noite. Fica então o nosso convite, Fernanda. Que tal avaliar um pouquinho a nossa situação econômica e social? É verdade, muito importante. Obrigada, Dalva. Boa noite. O trabalho dos surdos, valorizado em instituições públicas. Gestores de projetos destacam a capacidade de concentração como a principal qualidade dos deficientes auditivos. A nossa equipe foi conhecer experiências do TRT e da Corag, e encontrou gente orgulhosa por ter enfrentado e superado preconceitos. O papo animado na hora do intervalo não tem som, mas tem interação. A roda é de parte dos 25 contratados pela Corag, a Companhia de Artes Gráficas do Estado, através do convênio com a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Enquanto isso, outro grupo trabalha na colagem de materiais. O chefe do setor aprendeu a língua de sinais para se comunicar com o grupo. Mary Milha, que faz leitura labial e por isso consegue falar, conta que aos 51 anos, este é apenas o segundo trabalho da vida dela. Muitas vezes eu ia fazer ficha e as pessoas conversando comigo percebiam que eu tinha um problema auditivo, já diziam assim, olha, não leva mal, não termina de preencher a ficha. Já no Tribunal Regional do Trabalho, os 19 surdos são responsáveis por digitalizar todos os processos que chegam em papel das varas do interior. Por mês, um milhão de folhas são digitalizadas por essa turma. São excelentes funcionários, a produção deles é muito boa e são muito atentos naquilo que fazem. Inclusive, essa questão de ter uma deficiência de surdos, deficiência auditiva, eles acabam tendo um olhar muito mais fiel do que o nosso. Um intérprete, que também foi contratado pelo convênio, faz a intermediação do trabalho. A presença dele é fundamental para integrar funcionários como a Jéssica. Dá para se sentir incluída aqui ou a inclusão fica mais dentro dessa sala? Ela se sente bem trabalhando com os ouvintes. Por mais que esteja separado aqui, o grupo seja os surdos lá e os ouvintes aqui, entendeu? Como intérprete, ela acha que tem uma ajuda bastante. Ela sente que as pessoas gostam de ter os surdos na volta, que as pessoas querem aprender às vezes, que eles ficam fascinados com eles fazendo sinais. 130 surdos estão trabalhando graças ao convênio da federação com órgãos do judiciário e a Corag, com todos os direitos trabalhistas garantidos. Outros 120 aguardam na lista de espera. O diretor da federação diz que faltam empresas para firmar convênios. Todos têm essa questão, né, de estar procurando, ela tem uma grande lista de espera, mas realmente, né, então o surdo está aguardando, mas tem muitas limitações, né, então ele fica aguardando nessa lista, daqui a pouco chama em outro local, e aí ele vai começar, daqui a pouco a gente faz um projeto e consegue mais uma vaga, consegue inserir esse surdo no mercado de trabalho, infelizmente ele fica aguardando, né. Quem consegue o emprego contam quanto ele é importante para a inclusão. Eu levanto cedo com muita alegria, porque eu venho para cá fazer esse serviço simples, que tu está vendo aqui, passar cola e colar, é uma coisa muito simples. Tem alguns serviços mais elaborados, né, mas é simples. Eu gosto do que eu faço, mas o que eu gosto muito mais é de ser tratada como ser humano igual. Inclusão, respeito, participação, uma linguagem que toda a sociedade deveria compreender. Ontem, o que foi? O dia especial do surdo, eu queria dar muitos parabéns a todos, tem muita luta, tem muita história, desde a fundação aqui no Brasil. Hoje eu queria poder me desistir a vocês, agradecer a tudo que foi feito e dar todos os parabéns a todos. Amanhã, 29 de setembro, é o dia da inclusão social e profissional das pessoas com deficiência e dos beneficiários reabilitados do INSS. Uma data importante para pontuar aí o quanto é importante inserir esses brasileiros no mercado de trabalho. Os desafios para transformar essa inserção em realidade são muitos. Por isso, eu converso agora com o diretor do Trabalho, Emprego e Renda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Porto Alegre, Leandro Ballardin, e com a coordenadora de capacitação da Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul, Eva Loreny Castilhos. Se você de casa quiser participar com alguma pergunta, mande para as nossas redes sociais nos contatos que estão aí na sua tela. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Obrigada pela presença. Muito boa noite, nós que agradecemos. Bom, a gente sabe que é muito difícil essa inserção aí no mercado de trabalho, mas quais são as maiores dificuldades de se fazer essas pessoas conseguirem ocupações aí? Bom, primeiramente destacar que o dia D, que vai ocorrer amanhã, ele ocorre em todo o Estado do Rio Grande do Sul, em todo o Brasil. É uma ação provocada pelo Ministério do Trabalho e, consequentemente, absorvida e realizada pelos CINES do Rio Grande do Sul. Nós da Prefeitura temos o CINES Municipal, tem os outros CINES também do Estado e outros CINES mantidos em diversas cidades do interior do Rio Grande do Sul. Nós trabalhamos anteriormente na captação das vagas com as empresas para que elas disponham destes postos de trabalho para que possamos fazer com que, de fato, de direito à inclusão das pessoas portadoras de deficiências ou que são reabilitados do INSS possam, sim, participar de uma entrevista, possam se colocar ao processo seletivo diante dos demais e, quem sabe, ter a oportunidade de ocupar uma vaga de trabalho tão sonhada para essas pessoas. Sim, porque a dificuldade, na verdade, é um processo, né? Ela vem de antes. É difícil, por exemplo, a capacitação, o acesso ao estudo. É mais ou menos por aí também, né, Eva? É, eu acho que complementando, né, o que o colega já falou, acho que amanhã é um grande dia que a gente, nós da FADER, sempre incentivamos muito, né, reforçamos para as entidades que atendem pessoas com deficiência para que possam estar, né, de alguma maneira, incentivando as pessoas com deficiência a se deslocarem até o CINES para fazer esse cadastro. É um momento exclusivo, onde lá vai ter intérprete de Libras, vai ter um pessoal especializado para esse atendimento. E é um momento, né, eu acho que a gente ouve tanto, né, que às vezes tem mais vagas sobrando e eles não estão lá. Então, que esse momento seja um chamamento para a pessoa com deficiência poder estar preenchendo essas vagas, né, que o mercado oferece, onde eles possam estar falando do que eles já sabem e onde eles podem estar se incluindo. É interessante vermos assim, Fernanda, muitas vezes eles conseguem entrar nas empresas, mas eles não conseguem permanecer, né? Ficam dois, três meses e acabam, por várias dificuldades, acabam não conseguindo. Do dia a dia mesmo, de comunicação. Do dia a dia, da própria acessibilidade, muitas vezes que dificulta para eles. Eu acho que sempre quando acontece essa inclusão, acho que é um grande ganho para a empresa, né? Na verdade, a gente está num movimento de mudança cultural, onde tem que se entender não só pela obrigatoriedade, né, para cumprir cotas. A gente tem os dados aqui, por exemplo, no mercado de trabalho gaúcho, em março deste ano, haviam mais de 42.600 vagas reservadas para esse público e somente 27.048 ocupadas, ou seja, 63,4%. Por que isso acontece? As empresas também deixam de abrir espaço, muitas vezes, até por essa dificuldade, né? Vou ter que adaptar muitas coisas no prédio, às vezes, é mais ou menos por aí? Sim, dúvida alguma, né? As empresas, elas têm que fazer esse procedimento de adaptação, né? De adequação de alguns equipamentos, quer seja no computador, quer seja na sua acessibilidade, banheiros, enfim, para que elas possam também atender a um direito deste cidadão que vai trabalhar lá, que infelizmente tem uma deficiência ou não, ou tem uma dificuldade, uma mobilidade mais difícil do que qualquer outra pessoa comum. Mas também o ambiente da estrutura, sem dúvida alguma, afeta essas pessoas, porque a dificuldade de deslocamento, a dificuldade de transporte, a dificuldade, enfim, de todas as áreas existe, né? De acessibilidade também. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, por mais que exista a legislação que dê essa obrigação das empresas, que acima de 100 funcionários, elas coloquem 2% de pessoas com deficiência, acima de 200 funcionários que possuem a empresa, ela tem que colocar 3% e assim por diante tem uma tabela de crescimento e que se não coloca, impõe a multa. Há a questão da conscientização do dever das empresas, a que tem menos de 100 pode empregar um cidadão que tenha uma deficiência. Não precisa esperar, né? Não precisa esperar. E desmistificar, Fernanda, é um mito que existe, né, Eva? As pessoas que têm a deficiência, elas perdem o benefício naquele instante em que estão empregada. Não mais estando ocupando e trabalhando, porventura sejam demitidas, ou a empresa faça alguma mudança, elas voltam para o seu benefício. Então, há muita mística nesse sentido das pessoas, ah, eu vou, mas daqui a pouco eu estou desempregado e perdi meu benefício. Não, não perde. Temos que desmistificar isso porque a pessoa tem o seu benefício garantido e assegurado. Basta dar a entrada da documentação posterior e ela vai ter o seu benefício de volta, que é o que a gente não quer. A gente quer que trabalhe, que sejam felizes, que sejam motivados, porque como se viu agora há pouco nas imagens, né, as pessoas têm uma capacidade enorme, né? Talvez se tenham dificuldade num braço, ou numa mão, ou auditiva, ou visual, ela tem uma capacidade muito grande para ser ocupada em alguma área, em alguma empresa, em algum trabalho. Sim. Bom, vocês continuam com a gente no próximo bloco, a gente vai falar aí, né, sobre o dia D e também a gente vai falar sobre políticas públicas e parcerias que facilitam o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. O projeto que reajusta o IPTU de Porto Alegre deve ser reapresentado após análise técnica. Confira os detalhes em um resumo de notícias desta quinta-feira. A proposta que estabelecia mudanças na cobrança do IPTU foi rejeitada pelos vereadores de Porto Alegre em votação que terminou somente na madrugada. Foram 25 votos contrários, 10 favoráveis e uma abstenção. Uma equipe técnica da prefeitura vai avaliar a possibilidade de reapresentar o projeto. A Petrobras decidiu aumentar o valor do diesel em 1,1% e reduzir o da gasolina no mesmo patamar nas refinarias a partir de amanhã. A política de revisão de preços foi anunciada no final de junho. As condições do mercado levam a estatal a fazer reajustes quase que diariamente. Um parque aquático na Estrada do Mar, no litoral norte, vai abrir aproximadamente 400 vagas temporárias para este verão. A seleção dos trabalhadores começa no dia 19 de outubro, a partir das 8 da manhã. Ainda hoje, conheça a parceria entre ONG e escola indígena que ganhou o prêmio do Unicef. E depois do intervalo, o que as estatísticas dizem sobre a inserção dos deficientes no mercado de trabalho? Nós já voltamos. Nesta manhã, a Fundação de Economia e Estatística lançou mais uma edição do Panorama Internacional FEE. A publicação, que é bilingue, trata das relações entre o Rio Grande do Sul e o mercado global. A agenda global das mudanças climáticas, realidades e utopias. Esse é o tema da 9ª edição da revista online Panorama Internacional da FEE, a Fundação Estadual de Economia e Estatística. A publicação trimestral aborda temas globais, o posicionamento do Brasil diante da questão e os impactos no Rio Grande do Sul. O rompimento de Trump com o Acordo de Paris e a repercussão nos Estados Unidos é um dos artigos. O pesquisador em ciência política da FEE, Tarson Nunes, mostra a influência da indústria do petróleo no sistema político e a polarização do país norte-americano a partir dessa decisão, que ainda não está em prática. Mesmo que o presidente tenha essa vontade política e esteja de fato realizando todo um desmonte das políticas ambientais naquele país, a resistência interna é muito grande e essa medida não vai ser implementada de forma tão fácil quanto os Estados Unidos pensam. No entanto, efetivamente, é muito preocupante que um país com o peso dos Estados Unidos na economia internacional se dispõe a sair do Acordo de Paris na medida de que isto pode gerar um efeito dominói e outros países quererem sair. O pesquisador em relações internacionais, Robson Valdez, mostra o regime internacional de mudanças climáticas, sua evolução, contradições e a posição do Brasil. A possibilidade do país voltar a abrir reservas da Amazônia para exploração mineral é um dos temas abordados. O compromisso do Brasil é sempre muito abrangente, muito generoso, mas a realidade, quando a realidade se impõe, os grupos de interesses se impõem a esses compromissos assumidos internacionalmente, torna-se um pouco difícil você efetivamente apresentar os resultados esperados e comprometidos anteriormente. Então, o caso, por exemplo, da reativação da extração mineral na Amazônia, no caso da Renca, é uma questão sintomática. No terreno local, o Brasil e o Rio Grande do Sul diante do desafio global da gestão dos recursos hídricos. A geóloga Mariana Pessoa apresenta o estudo que mostra que o Rio dos Sinos, o Gravataí e o Caí estão entre os dez mais poluídos do Brasil. Esses rios, eles abastecem mais de um milhão e meio de pessoas aqui na região metropolitana. O pior caso é de alguns trechos do Rio Gravataí, que inclusive eram a fonte de coleta de água para abastecimento da população e teve que ser trocada essa fonte porque o dispêndio de energia e de dinheiro para tratar essa água já não compensava mais. Então, a Corsã teve que procurar fontes alternativas para a população abastecida por esses rios. A gestão dos recursos hídricos no Rio Grande do Sul será tema de um painel na FE no próximo dia 4 de outubro. As inscrições podem ser feitas na página da Fundação na internet. O Ministério Público Federal recomendou ao Santander Cultural a reabertura imediata da exposição Queer Museu, fechada precocemente após protestos nas redes sociais. A instituição tem a prazo de 24 horas para responder se acata ou não a decisão. Confira outras notícias em mais um resumo do dia. Cerca de 200 policiais civis participaram hoje da Operação Arcano, deflagrada em 12 cidades do Estado contra o narcotráfico e a venda de armas através de redes sociais. A ação resultou na prisão de 15 pessoas, 3 delas durante as investigações, além da apreensão de armas, munições e drogas. Os 30 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na região metropolitana e no litoral norte. Dois criminosos morreram em confronto com policiais na noite de quarta-feira, após assalto à Praça de Pedágio de Canguçu, no sul do Estado. Outros dois bandidos foram presos depois do tiroteio na BR-116 em Pelotas. O funcionário levado como refém foi resgatado sem ferimentos. Reabriu o Centro Obstétrico do Hospital Materno e Infantil Presidente Vargas, na capital. O espaço passou por reformas na rede elétrica e por reparos na estrutura. O centro tem oito leitos. Com atendimento exclusivo pelo SUS, o hospital realiza cerca de 180 partos por mês. Apesar de um pequeno crescimento, o mercado de trabalho para pessoas com deficiência ainda apresenta muitos obstáculos. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde apontam que mais de 6% da população maior de 18 anos tem algum tipo de deficiência. Em todo o país, mais de 7 milhões de pessoas têm alguma deficiência visual. Aos 12 anos, Francis começou a ter uma dificuldade para enxergar devido a uma distrofia da retina. Aos 18, perdeu a visão completamente. Como grande parte dos adolescentes, já gostava de tecnologia. Mas se apaixonou pela área quando descobriu as diversas maneiras como a inovação pode ajudar as pessoas cegas. Há 6 anos, Francis trabalha como instrutor de informática para entidades como a União dos Cegos do Rio Grande do Sul. Mas quando tenta emprego na iniciativa privada, a realidade é diferente. Mais de uma vez eu já ouvi isso. Ah, nós contratamos uma pessoa cega, não deu certo. E a gente percebe no tom de voz que a pessoa que está nos entrevistando, ela fica na dúvida. Será que não vamos repetir o erro, né? Então, isso é algo bem sério, porque a generalização é algo muito complicado. Muita gente desconhece que hoje a tecnologia permite que os cegos desempenhem diversas atividades que antes só poderiam ser feitas com a visão. Um software chamado NVDA, por exemplo, consegue ler grande parte dos programas de computador. O termo informática sendo dicionalizado com o mesmo significado amplo nos dois lados do língua e atlântico. Aplicativos de celular também ajudam em uma série de tarefas. 20 reais conseguiam. 20 reais conseguiam. Segundo o Ministério do Trabalho, há um crescimento da empregabilidade de pessoas com deficiência. Em 2009, havia 289 mil pessoas com deficiência empregadas no Brasil. Em 2014, 381 mil pessoas e um crescimento de 24%. No Rio Grande do Sul, em 2015, a empregabilidade de pessoas com deficiência cresceu 6% em plena crise econômica. Antes tinha muitos mitos em relação ao que a pessoa com deficiência poderia ou não fazer. Eu acho que ainda há uma questão bastante grande, uma necessidade de uma conscientização da população em relação a isso. Porque ainda hoje, quando uma pessoa com deficiência busca um atendimento médico, muitas vezes o próprio médico indica, se a pessoa adquiriu uma deficiência, indica aposentadoria por invalidez. Sem saber que uma pessoa com deficiência pode sim, que tem um potencial para estar no mercado de trabalho. A inclusão da pessoa com deficiência não é um passe de mágica, mas é uma inclusão que vem de dentro da empresa, de dentro das pessoas do cine, de dentro de casa, quando a família acredita que essa pessoa tem a capacidade de trabalhar. A gente tem uma lei de acessibilidade, né? Mas ela não é respeitada, ela só é para órgão público, né? Não é para o órgão privado, não serve para empresas. Mas a ideia sim, né? Que seja uma acessibilidade plena para todos, né? Com certeza. E aqui no estúdio, nós seguimos conversando com o diretor do trabalho, emprego e renda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Porto Alegre, Leandro Ballardin, e com a Coordenadora de Capacitação da Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades do Rio Grande do Sul, Eva Loreny Castilhos. Bom, quando a gente transforma essa porcentagem em números de pessoas, a gente vê que realmente, né? É muita gente aí precisando de uma oportunidade. O ideal seria realmente essa conscientização, mas enquanto não se tem, é importante as políticas públicas e as parcerias para facilitar esse acesso, né? Com certeza. Eu acho que assim, Fernanda, cada vez mais a gente trabalha com muitas parcerias nisso, né? Na Faders, a gente tem sempre essa colocação que o Adilson Cornazoli colocou, de que é desmistificar as potencialidades da pessoa com deficiência e principalmente trabalhar com os empresários de que, na verdade, todos saem ganhando, né? Essa acessibilidade que o Leandro colocaste, ela vai além da acessibilidade arquitetônica. Tem que ter essa atitudinal de querer, né? E eu acho que nós, ali da Faders, a gente vem trabalhando nisso, nessa sensibilização. Claro que a gente tem que mudar toda uma cultura para que isso ocorra. E também, assim, se vem tensionando com cada vez mais para que as empresas venham vendo essas oportunidades que se vê quando eles trabalham, quando eles convivem com a pessoa com deficiência, eles veem essas potencialidades, né? E isso é... eles acabam procurando com outros olhos, pós, né? Mas, acho que, assim, as articulações são super importantes. Eu acredito, assim, através da FGTAS, nós da Faders, estamos muito próximos da FGTAS, pensando em Estado, né? Amanhã, como nós estamos, né, aqui falando, são 68 municípios, né? Vamos falar do dia D. Amanhã, então, dia D nacional, 68 municípios, né? Do Rio Grande do Sul, que vão estar... Esse é um evento promovido pelo Ministério do Trabalho e realizado, então, pelas agências do CINE. E, além desse 68, né? Dentro desse 68, Porto Alegre, né? Vai ter, então, de expor 200 vagas a pessoas com deficiência. Já passou um pouquinho. Além de serviços de corte de cabelo gratuito, né? Para homens e para mulheres, né? Que tem toda uma rede de questões importantes, né? Para esse momento. O que os interessados devem fazer? Quais são as vagas que vão estar disponíveis? Bom, primeiro dizer, Porto Alegre tem mais de um CINE, né? Nós temos o CINE da Montauri, temos o CINE da Mauá, que é mantido pelo município, através da nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, onde nós vamos estar fazendo uma série de atividades, além de oficinas, palestras, vamos estar com as empresas presentes no local para já, imediatamente, fazer a intermediação da mão de obra para entrevista, corte de cabelo, todas as ações disponíveis para que essas pessoas se sintam bem, se sintam em casa e que elas possam ir tranquilamente para uma entrevista nas empresas que ali estarão, né? São vários cargos que estarão lá à disposição e o pessoal não precisa ter medo, assim. Há também cargos importantes, não é, ah, mas é só cargos de empacotador, né? De quem vai ser estoquista, de quem vai ser alguma coisa... Não, tem cargos, inclusive, disponibilizados por bancos de caixa de banco, né? Operador de caixa, de loja, de atendente. São mais de 260 vagas somente captadas no CINE da Mauá, né? Se for contabilizar todos os demais CINES do Estado, serão milhares de vagas amanhã, disponíveis a partir das 9 horas, né? Até as 17 horas, para quem possui uma deficiência, para quem é reabilitado no INSS, né? Pega o familiar, leva o acompanhante, vai lá, olha as vagas, né? Vê se se enquadra em alguma e se motiva, porque existem as vagas, o crescimento foi mostrado agora há pouco, né? E isso é mérito, como a Eva disse, das instituições, do poder público, da legislação, das pessoas que estão incentivando e, sobretudo, das empresas que estão aderindo à legislação, né? Porque o crescimento, ele está aí, não é o que nós gostaríamos que fosse, mas ele já é importante e significativo. E, a partir daí, nós temos que fazer com que ele cresça mais e mais e a gente possa alocar mais pessoas motivadas, entusiasmadas. Todo deficiente possui uma capacidade enorme em alguma, algum tipo de atividade. Isso a gente não tem dúvida. E ele precisa ser aproveitado naquilo que ele é bom, naquilo que ele é capaz e qualificado. Ok, então, Eva, Leandro, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Só um recadinho, não esquecer de levar a carteira do trabalho, comprovante de residência e toda a documentação. Verdade, para não perder a viagem aí. Perder a viagem, exatamente. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho que vocês fazem para além do dia de amanhã e durante todo o ano. Obrigada. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos as oportunidades. Obrigada. Até amanhã. Até. E para quem tem algum tipo de deficiência, conseguir uma vaga no mercado de trabalho pode ser uma tarefa bem difícil, como nós estamos vendo, né? Por isso, uma empresa de RH criou um serviço voltado especialmente para a inclusão deste público. Quer saber como é que funciona? Veja na reportagem de Dalva Bavaresco. Tecnologia voltada para a inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência. Segundo o IBGE, elas são 45 milhões no Brasil, quase 10 milhões economicamente ativas e que se enquadram na lei de cotas. Mas apenas 400 mil estão empregadas dentro dessa lei, que obriga empresas acima de 100 funcionários a ter na equipe no mínimo 2% de pessoas com deficiência. Muitos descumprem a regra e preferem pagar multa, um cenário que esta empresa ajuda a mudar desde 2010. Usa como ferramenta um software que liga companhias dispostas a contratar aos candidatos que correm atrás de uma vaga. O nosso papel hoje é muito demonstrar para as empresas que uma pessoa com deficiência pode ter um resultado igual ou superior a qualquer outro colaborador. E sim, a lei de cotas auxilia muito a promover essa igualdade de oportunidades, porque talvez se não existisse a lei, muitas empresas não teriam essa iniciativa. Funciona assim. Com base num questionário preenchido online, a empresa analisa o perfil comportamental dos candidatos, habilidades e áreas de interesse. 40 mil pessoas de todo o Brasil estão nesse banco de dados. Quando surge uma vaga, quem mais se encaixa no perfil desejado entra na disputa. Depois de pré-selecionados os candidatos que têm o perfil para concorrer a uma determinada vaga, a empresa contratante pode fazer uso do software de recrutamento, inclusive para que os concorrentes respondam algumas perguntas através de um vídeo, né Guilherme? Exatamente. A gente utiliza a tecnologia para facilitar o acesso dos candidatos às vagas, em especial aquelas pessoas que têm mobilidade reduzida. O site é todo pensado para ser acessível. O conteúdo pode ser decodificado pelo leitor de tela que os cegos usam, por exemplo. E para os deficientes auditivos, tem Libras. Tecnologia que já ganhou prêmio internacional por promover a inclusão. A gente foca muito no profissional e não na deficiência. A iniciativa desta empresa é um dos exemplos de inovação e empreendedorismo que vão ao ar no TV Repórter de hoje, às 10h30 da noite. No programa, histórias de criatividade, visão de mercado, de pesquisa e inovação. Então não perca. E falando em inovação, está na hora do nosso quadro Mundo Digital de hoje. O nosso assunto é o Festival de Interatividade e Comunicação, o FIC17, que acontece dia 5 e 6 de outubro no Barra Shopping, em Porto Alegre. Quem vai contar para a gente sobre como será o festival é Daniel Martins, integrante do comitê do FIC17. Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo ao Panorama. Boa noite, Fernando. Tudo bem. Como é que vai ser, então? Vai estar todo mundo aí da parte da tecnologia por lá? Sim, todo mundo vai se reunir na semana que vem, lá no Barra Shopping, para participar do Festival de Interatividade e Comunicação de 2017. Vai ser algo bem grande, né? São mais de 30 nomes e marcas, é isso? Exatamente, quase 40 palestrantes. Uma grade super boa, muito bem elaborada. E vai trazer, a ideia é trazer um grande debate em torno da economia da experiência, né? Sim. Para trazer para o mercado, que é um dos objetivos do FIC, né? Que é trazer para o mercado grandes nomes, grandes assuntos para mostrar para o mercado o que está sendo feito de melhor no âmbito nacional e até no âmbito internacional. Sim. E quais são os destaques aí dessa programação? Tem nomes conhecidos do pessoal da área, né? Tem uns nomes bem conhecidos, nomes bacanas, como o John Meddog, que ele é presidente da Fundação Linux, ele é considerado o pai do software livre. Com certeza ele vai contar como foi mobilizar toda essa economia, né? Com a experiência que foi fornecida. Também no campo da tecnologia tem o Silvio Meira, que ele é fundador do Porto Digital, também é professor da Universidade Federal de Pernambuco. Tem o Rodrigo Terra, que é o mestre da realidade aumentada. Tem também nomes bacanas do campo da criação de marca e de conceito de marca, como o Fred Gale, que criou a marca das Olimpíadas. Temos o pessoal da Insecta Shoes, a Bárbara Mativ, os sapatos veganos, muitos nomes. Nomes que talvez até o grande público não conheça, mas certamente conhece os trabalhos como símbolo das Olimpíadas. Mas quem não é da área também tem umas festas, né? Que vai poder aproveitar. Tem, tem. Dentro da ideia de transformar o FIC num festival, né? Porque ele está na sua 13ª edição, né? Ele começou com um evento mais corporativo e agora, nos últimos dois anos, a gente está ampliando o conceito do FIC para um festival que envolva a cidade toda. Então, nesse âmbito, tem duas festas. Uma festa matinal, que é a Wake, que vai ser realizada no Gasômetro, na sexta-feira, começa às 7 da manhã. O pessoal despertar bem. É, a ideia é o pessoal despertar bem, fazer um yoga, uma concentração. Sim. E depois, um after party, que é o Tô na Rua X, que vai ser realizado na Cidade Baixa, lá no Museu Joaquim Felizardo, com a parceria da Prefeitura. Sim. Não adianta que vai ter show de luzes, DJs, vai agitar a galera na final da tarde. Bom, vamos deixar então aqui o FIC 17, acontece 5 e 6 de outubro, no Barra Shopping. E tem o site, né, www.fic17fic, como está aí na tela, 17.com.br. Tem vagas, então, o pessoal se inscrever ainda e participar. Tem vagas ainda, mas já está acabando. Tem que correr. Tem que correr, porque os ingressos estão se esgotando. Ok, muito obrigada e sucesso aí no festival. Obrigado, todo o convite. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta sexta-feira. E as ações educativas e culturais nos dias que antecedem a jornada literária de Passo Fundo. É daqui a pouco. Estamos de volta e vamos à previsão do tempo para amanhã. A instabilidade que está no estado já há três dias segue trazendo chuva, que agora deve ser mais forte no norte. No leste, segue o vento que sopra do mar, deixando o céu nublado e fazendo chuviscar em qualquer momento do dia. Aliás, o Instituto Nacional de Meteorologia alerta para trovoadas e rajadas de vento de até 60 km por hora no litoral, em áreas isoladas do sul, campanha e região central. Aliás, pancadas de chuva não estão descartadas em nenhuma das regiões. E depois de tantos dias de instabilidade, teremos temperaturas mais amenas amanhã. Em Erechim, mínima de 17 e máxima de 21. Em Alegrete, mínima de 14 e máxima de 19. E aqui em Porto Alegre, termômetros com temperaturas entre 16 e 20 graus. E agora vamos falar de uma iniciativa bem bacana que acaba de ser reconhecida na 12ª edição do Prêmio Itaú Unicef. Estamos falando do projeto Ivira Iki, Educação Sociocultural Ambiental Guarani Terra Vida, que ganhou vida graças à parceria entre uma ONG e uma escola indígena de via mão. O objetivo é apenas um, valorizar os povos indígenas. Foi assim que o projeto Ivira Iki levou o primeiro lugar no Prêmio Itaú Unicef. Desenvolvida pela Instituição Sementes ao Vento, na Escola Estadual Indígena da aldeia Tequap, em Dó Mirim, em Itapuã. A iniciativa vai ao encontro do projeto pedagógico desenvolvido pela instituição. Como já é uma proposta da escola um trabalho mais socioambiental, cultural, onde se envolve as atividades ambientais e culturais, então a gente desenvolveu algumas manutenções. E o projeto possibilitou, trazendo condições para que as coisas pudessem ser viabilizadas. Por exemplo, o barro para a construção da casa de opã, da casa de reza. Eles puderam fazer a viagem a uma outra aldeia para fazer uma relação, um intercâmbio com outra comunidade, onde trouxeram nativas, plantas medicinais. A Sementes ao Vento existe há sete anos e já desenvolveu inúmeros projetos junto à aldeia. O premiado pela Unicef ocorreu oficialmente ao longo de dois anos, mas suas atividades continuam a ressoar junto à tribo. Uma das fundadoras da instituição explica que o reconhecimento dos povos indígenas é uma espécie de missão para a ONG. A riqueza dos nossos povos originários, que foi totalmente esquecido e desvalorizado ao longo desses 500 anos, é mais do que necessário que a gente tente recuperar essa enorme dívida. E uma das formas é as escolas valorizarem a tradição, a sabedoria indígena, em todas as áreas, na educação, na questão da medicina, das ervas. Enfim, eles têm uma sabedoria imensa, milenar, e a gente, sim, precisa se apropriar disso e valorizar. As atividades do projeto possibilitaram, inclusive, a criação de uma associação de moradores da aldeia, uma forma futura de facilitar inúmeros processos junto à sociedade. Hoje, sem essa organização, independente de ser de um povo, a gente não é muito reconhecido, tanto na questão do mundo da sociedade branca. Hoje, a associação é forte em qualquer parte, em qualquer lugar, sim, que você tem um grupo de associação, a gente consegue mais fácil as coisas que a gente quer dentro das comunidades. Com a premiação, a aldeia e o instituto vão receber, cada um, o valor de 10 mil reais em dinheiro. A entrega do prêmio ocorre no próximo mês. O final de semana está chegando e a gente traz dicas, então, para você curtir. Confira a agenda de eventos pelo Estado. Te liga nas dicas da nossa agenda. Setembro é o mês das exposições agropecuárias. Em Camacuã, já tem Expofeira te esperando, com mostra de indústria e comércio, feira da agricultura familiar e remate. Em Itaqui, as melhores raças de bovinos e ovinos e muito chimarrão são a marca da Expofeira, que vai até o dia 2 de outubro. E a gente também tem dica de literatura. Em Bagé está aberta mais uma edição da Feira do Livro, que segue até 8 de outubro no Clube Comercial. E para fechar a agenda de hoje, vamos a São Gabriel, com leilões de gado e cavalos e venda de maquinários, em mais uma exposição agropecuária que promete. Se você tiver alguma sugestão, mande para a gente para agendarse.com.br. E também tem turismo no panorama de hoje. Recebemos agora para falar sobre o projeto Arte e Turismo, que promove e nos convida a conhecer diferentes regiões do nosso estado, Adriano Pedro Suzin, presidente da Associação Industrial e Comercial da cidade, e Cláudia Donazolo, executiva da Associação e gestora da Fê na Massa, que vai falar mais sobre a Fê na Massa e sobre o município também. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Fernanda. Bom, a gente tem então aí em Antônio Prado, uma cidade da Serra, com muitos atrativos. O que vocês destacariam aí da cidade? Então, Antônio Prado é uma cidade pequena, mas uma cidade extremamente acolhedora. Ela é onde se encontra o maior acervo italiano de casas tombadas. São 48 casas da época da colonização. Então, é uma cidade agradável, é uma cidade, assim, bem pitoresca, onde o visitante realmente tem uma volta ao tempo. Ele vai entrar numa cidade que você praticamente vive como você vivia há 100 anos atrás, com aquelas peculiaridades de uma cidade pequena, aquela vida apacata, aquela vida simples do interior. E todos os aspectos, assim, que realmente chamam a atenção, que é o diferencial de quem está numa vida atribulada, numa vida corrida, numa cidade grande, você vai realmente para um lugar para realmente relaxar, descansar. Energizar. Exatamente. Esse é o grande diferencial da nossa cidade. Bom, e a Serra Gaúcha já é, né, assim, um ponto de turismo muito forte, né, de visitantes muito fortes. Então, dá para incluir a Antônio Prado que o pessoal não vai se arrepender, né? Com certeza não. Tenho certeza que o visitante que for Antônio Prado vai se encantar com as belezas naturais do nosso município, né? Sim. E em especial também o nosso patrimônio histórico, que realmente é algo encantador. A gente está vendo, né, a gente viu ali um vídeo com algumas imagens ali de Antônio Prado, a cidade belíssima, e a questão da culinária é muito forte também, né? Tanto que vocês têm a Fê na Massa, que a gente está vendo agora também ali no vídeo. Eu tenho aqui comigo o material de vocês de divulgação, que acontece de 10 a 12 e de 15 a 19 de novembro, né, lá no Centro Histórico da cidade. Como é que funciona, então, só o cartaz aqui, né? Só o material de divulgação já dá fome, já dá vontade de ir, né? Como é que é essa Fê na Massa? Então, a Fê na Massa é um festival gastronômico, né, que acontece desde 2012. Nesse ano aqui de 2017 é a quinta edição do festival. E o nosso objetivo realmente com esse evento é divulgar o município de Antônio Prado, em especial a sua cultura, a sua gastronomia. O visitante que for Antônio Prado em novembro, especialmente, né, conhecer a Fê na Massa, vai fazer parte, vai, enfim, conhecer todo o festival que acontece no Centro Histórico, né? São cinco restaurantes que vão atender o público, que nós vamos com a culinária desde a imigração, né, complementada pela cultura local, claro, até a culinária contemporânea. E tem outras atrações também, né? Tem música, o artesanato da cidade que é muito forte, né? E a comida, né, que vai ser o grande, cara, o chefe, né? Que praticamente, em torno de 100% de tudo que vai ser servido na Fê na Massa é produzido na cidade. Então, a gente tem o controle da qualidade, aquela comida que tem o gosto da nona, né, do antigamente, aquele toque final, né? Que isso que realmente vai fazer com que a pessoa sinta o sabor do passado, né? Que eu acho que é o grande diferencial que a feira tem para mostrar. Ok. Fica o convite, então, né, de 10 a 12, de 15 a 19, tem esses dois períodos aí, escolher o melhor período, então, para ir lá em Antônio Prado e conhecer todas essas maravilhas e degustar essa comida maravilhosa. E fica aqui o nosso agradecimento, né, pelo espaço, a Secretaria de Cultura e Turismo do Estado, ao projeto Arte e Turismo, né, que nos deu essa oportunidade. Ah, sim, quem quiser ter um gostinho, né, vai estar acontecendo sábado. Amanhã e sábado. Amanhã e sábado. Isso. Na Casa de Cultura Mário Quintana. Exatamente. Para começar, né, um aperitivo. Vai ter degustação. Teremos uma amostrinha. Exatamente, uma pequena amostrinha do que... Ok, então, fica o convite. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Nós que agradecemos. Segunda-feira começa a Jornada Nacional de Literatura em Passo Fundo, mas se engana quem pensa que o município do norte do estado já não respira cultura. Música, dança, literatura, poesia e teatro. Isso tudo faz parte da pré-jornada e da pré-jornadinha. Um evento que reúne milhares e dezenas de pessoas e espaços espalhados pela cidade. A reportagem é da UPF TV, a nossa parceira na região. É preciso ocupar as calçadas das escolas, os espaços públicos, para que as crianças possam exercer uma cidadania ativa. A ideia de Francesco Tonucci, psicólogo, desenhista e educador italiano. E ele nos provoca a pensar a infância com autonomia, liberdade, protagonismo e mobilidade. Uma cidade educadora se constrói quando lemos as possibilidades de aprendizagem que o urbano tem para oferecer aos pequenos. Por mais que ele ainda não saiba ler, a gente vai colocando ele, inserindo ele nesse mundo da leitura a partir das figuras. Ele tem vários livros, então é desde sempre que a gente está habituando o pequeno leitor. Há 36 anos, a cidade de Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul, se transforma num grande território literário. Existem muitos livros e eles estão suspensos, sempre abertos para a diversidade, para as infinitas leituras. Isso porque a construção das jornadas literárias, realizadas de dois em dois anos, oferecem a experiência do contato com o texto literário, nessa relação com os conteúdos pedagógicos de uma cidade, para formar leitores. Neste ano, a proposta foi ainda mais provocativa, jornalizar Passo Fundo e região. Não quero ser ninguém além de mim. Eu achei bem legal e é bem interativo, todo mundo aprende bastante. A gente vai dançar e as outras turmas vão cantar. Ah, foi legal, a gente saiu bastantinho. Um grande dia de festa. Eu falava que essa é uma estação, como uma estação de trem, né? Em que a gente para, reabastece, a gente troca com os pares, a gente enche as bagagens, né, crianças? A décima-sexta jornada nacional de literatura e a oitava jornadinha possui o desafio de repensar a maneira de fazer educação, construindo uma rede de ideias conectadas com sensibilidade artística e cultural e social. São muitas as atividades que antecedem essa que é uma das maiores movimentações literárias da América Latina. A pré-jornada para jovens e adultos e a pré-jornadinha para as crianças acontecem com a leitura prévia das obras dos escritores homenageados e dos autores que vão estar em outubro nas jornadas literárias. A preparação vem com as estações de leitura nos bairros. A gente realmente queria fazer esse momento de confraternização entre as escolas em que nós fizéssemos essa finalização da pré-jornadinha no intuito de jornalizar a cidade, mas também jornalizar as escolas. De alguma maneira estamos compartilhando as leituras entre diferentes sujeitos por uma motivação só, que é a formação de leitores. Mostrar que a literatura é muito mais do que apenas a leitura, é esse movimento, é essa movimentação literária que ocorre, na qual esses alunos sentem protagonistas. Eles são verdadeiros artistas da jornada. Com o jornalendo na região e também hospitais com o projeto Saúde Jornalizada. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Eu achei bacana, muito bacana a parte delas. Tirar o paciente daquele momento de dor, de tratamento, e levar ele para um outro ambiente, né? Porque a mente viaja através das histórias, da poesia, e é isso que a jornada está trazendo para dentro do hospital. Vem com a literatura de Clarice Lispector, Ariano Suassuna, Moacir Sclier, Carlos Drummond de Andrade, na boca das crianças. Quero me casar na noite ou na rua, no céu ou no norte. Todos somos agentes dessa conexão da literatura com o urbano. E a jornalização da cidade é um processo educativo e pode, por que não, ser o brinquedo favorito de jovens, famílias e de qualquer criança. E a TVE vai estar em passo fundo a partir de segunda-feira com uma cobertura especial da Jornada Literária em parceria com a UPF TV. O debate TVE que começa em seguida discute a decisão do Legislativo da Capital em rejeitar o projeto de reajuste do IPTU. Nós voltamos amanhã às 7h15 da noite. Uma ótima noite para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho